Muito bem pessoal, voltando aqui com mais uma informação, aplicativo do Cadastro Único está constando aí uma informação a respeito da consulta de escolaridade do membro do cadastro do Bolsa Família. Então aqui apresenta a seguinte informação, atualização automática de escolaridade não identificada para o integrante familiar. Gente, nesse caso aqui, se você possui uma criança que já foi matriculada em qualquer escola, você tem que levar a declaração comprovante de matrícula ao realizar a atualização cadastral, para que de fato conste no sistema que essa criança está frequentando a escola. Então para que essa informação venha sumir aqui do seu aplicativo, se você já matriculou sua criança, compareça até o CRAS, leve ali o comprovante de matrícula, o comprovante que você realmente matriculou sua criança e em até 30 dias no máximo vai ser notificado no sistema aqui do Cadastro Único que o beneficiário, que a criança já consta como matriculado. Então é por conta disso que algumas pessoas estão verificando e aqui consta que não há atualização automática de escolaridade. Ou a criança tem menos de 4 anos e ainda não estuda, ou não foi incluído no sistema a declaração do comprovante de matrícula. Então é isso, eu vou ficando por aqui, se inscreva em nosso canal, qualquer dúvida que você tiver, registre aqui abaixo no campo dos comentários. Até a próxima e fiquem com Deus!